Música Oi gente, aqui é a Evie, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Lucky Block PvP aqui no canal E dessa vez eu vim trazer o Wolfão O... Oi, minha maminha Tá parindo O negócio se empolga, tá ligado? Galera, pra quem não conhece o Lucky Block PvP É um minigame que basicamente eu vou pegar, abrir um pack de Lucky Block E o Wolf vai pegar um pack de Lucky Block, tá bom? A gente vai abrir essas Lucky Blocks e os itens que vierem a gente vai lutar PvP, beleza? Quem ganhar três vezes, vence, ok? Ó o choro, hein, bebê? Ó o choro Mas ok, como eu sou uma pessoa muito sortuda, óbvio que eu vou ganhar, galera E óbvio que eu vou na rosa E óbvio que eu... Tá bom, tá bom, você vai na rosinha e eu vou, pô Óbvio, né, bebê? Ah, que estilo, né? Tá bom Já pegou um pack de Lucky Block? Já tô abrindo, bebê Ih, ó, cara nem... Ó o choro pra mim Tá bom, pare de chorar já Ah, morri mal Ah, lembrando que... que não vale Lucky, tá? Ah, bebê, como assim, bebê? Lucky Potion Ah, bebê... Nada de Lucky vale? Não, você vê que a gente pode botar pra valer, né? Você que sabe Foi choro pra mim na última Foguei nem tá na calma Na última eu perdi o Pupok, eu fumo Pupok, mano? Meu Deus, eu vi É a vida, né? Ó Mano, tem um poço daquele de Obsidian Que ele tá ferrando o meu negócio aqui Chora pro poço, vai, Wolf Mano, eu não peguei nada bom ainda Tô bem triste Mano, tô ficando com raiva Nossa, você tá muito ferrado, Wolf Tô? Tá Ó, tem a minha matilha aqui Você não vem não, bebê? E metade da sua matilha Eu vou matar porque vieram aqui do meu lado Ah, mano Ah, mano Eu não tenho sorte em Lucky Blunt Ó o Chorofon Ah, mano Quero jogar essas coisas aqui fora Boa Meu Deus, tô muito bem Tá mesmo? Tô Tá mesmo, mesmo? Memo, mesmo, mesmo Memo, mesmo, mesmo, mesmo Olha isso, velho Nossa, mitando Ah, mano A bebida é mó pê, velho Isso tá me parecendo Opa Que? Que, velho Nossa, ainda bem que a gente acabou de falar que vale do que o Pochon Ah, mano Nasceu um poço e pegou Tirou meu diamante, velho Nossa Chora pro poço Ah, mano Na moral Acho que eu vou Sei lá Ó Ó, fui bem Meu Deus Ah, eu sei que ele ia vir pra trás Tá bom Tá bom Ok Cara, eu tô muito bem Uh, caraca Nossa, chora Chora pra mim agora, Wolf Chora pra... E aí, Bibi De boa? E aí, suave Suave o fão Já pega meu jima, né, o fão Já rouba o seu jima, né, Bibi? Ah, não Você não roubou Já rouba o seu jima, né, Bibi? Ah, olha o choro Tá bom Olha o choro Nossa, já pega minha poção de... De... Como que chama isso aqui? Ah, não veio de strange, velho Ah, bem triste Nego rouba o diamante mesmo Cadê o zoro? Já peguei o zoro Chora pra mim, velho Peraí que se tem lixo aí Trouxe Olha o choro Ai, que otário esse ovo Meu Deus, velho Meu Deus Eu estou te espiando, jovem pioneira Boa Quem precisa de uma... De uma ovelha amarela, velho? Tipo, nasceu uma ovelha amarela Censa Quê? As nove Ai, caraca Ô, vi a barra, meu Você já abriu quantas? Já abri metade Nossa, caralho Já abriu todas Ah, um bobo Meu Deus Já era, Alfonso Já era Perdeu Já era também, não, né, Bibi? Já era Não, já era Sério, sério Só não vale poção de look? Não, vale tudo Hum, bom saber Hum, bom saber Chora pra mim as quatro poções de look, vai Sem parar a gente vai ter que fazer cinco, Alfonso Porque senão eu vou ganhar muito fácil três de você Ai, Bibi Ah, mano Olha o Bob aqui Sai, Bob Sai, Bob Oi, boa Está bem, Alfonso? Ai, Bibi Ah, mano Não explodiram o meu look, Villager, mano Ah, foi você, mano Ah, ouve a barra Ah, mano Mano, mano O que você está fazendo do meu lado? Hã? O que você está fazendo do meu lado? Ah, não sei se você sabe Mas a barreira quebrou Não sei se você sabe disso Vai pro seu lado, seu cocô Ah, você está me expulsando? Estou te expulsando mesmo Vai, efeito Passa Meu Deus Treze anos Treze anos pra sair um efeito Sai do meu lado Mano, você não está me batendo, né, velho? Estou batendo Mano, está cheio de buracos ao seu lado, velho Chora pro meu peitoral de lua aqui Minha vida Cheia de buracos Aqui Ó Ó Ah, velho Não veio nada Vamos ver Mano, por que eu estou tão azarado? Você é o Wolf, velho Nossa, Bibi Você está muito ferrado, juro Meu Deus Agora Não tem como Não, não Já pode declarar Vitória Ah, Bibi Eu estou vendo que isso daí é choro Ah Nossa, agora já era, já era, já era Já era, sério Já era Mano, o que tem um cachorro do Wolf Matando, velho? Eu spawnei o Wither sem querer no rolê, tá, Bibi? Você não spawnei o Wither? Sem querer Tá, já tirei Deixa eu ver Opa Uh Uh Chora pra mim Mano, o que você está Ah, tá Isso aqui é de ano aqui Mano, aqui é feito ruim Do caramba Não, o Wolf Ah, chora Chora pra minha botinha de gima, vai Droga Otário Droga Aê Mano, eu estou Eu vou morrer, velho Nossa Galera Eu queria falar que a Bibi colocou o Look Block de sorte pra ela Uhum Como você descobriu? Que boa Mano, por que tem um diamante voando ali, meu Rubeiro? Meu Deus, mano Estou muito a pé 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 Será que você não está no game mode, né, Wolf? Pior é que não Agora eu vou ficar com o chat ativado Porque eu não confio nem um pouco no Wolf Ai, olha o choro Você não diria esse cheiro, galera? Que choro? Você não confia no Wolf Bom, Wolf Ai, eu não fiz isso O que você fez? Ah, mano A moral, velho Ah, mano Alguém me mata, por favor Tá, já estou Já estou Deixando os itens no baú aqui Pra me organizar Eu toquei minha picareta lá embaixo, mano Nossa, choro pra picareta, vai Ah, mano Ah, dá uma picareta aí, baby Não Não mexe no meu baú Meu Deus Meu Deus Chora pra mim, vai Meu Deus Mano, você não me teleportou pra cá Chora pros Jim, meu velho, Wolf Pior que você pegou, velho Desculpa, eu peguei, né, baby Pegou Que... Só que eu peguei o ouro E o ouro é importante pra fazer cap Chora pra cap, vai Ó Meu Deus Estou muito bem Eu estou muito... Não tem como Não tem como Ó Ah, mano Ah Estou ficando bravo Ó Beleza Nossa, vou começar a arrumar minhas coisas aqui, Wolf Você está ficando bravo Quatro minutos Mano, eu estou teleportando por quê, velho Posso saber? Nossa Pior que eu não tenho armadura Ah, você está de sacanagem Sério isso? Ah, dane-se Dane-se Eu estou muito bem Não tem como, Wolf Isso aqui já está ganho, entendeu? Ó o chovo Cal... Mano Já era Já era, eu ganhei Mano, eu estou teleportando toda hora, baby, velho Chora pro teleporte, velho Ah, sério Eu estou teleportando toda hora e estou caindo, velho Não sei por quê Ó Ó lá, de novo Caraca, Wolf Sai e entra no server Caraca Boa Caraca Nossa Mano, mano, estou muito a pé Estou muito a pé Não tem como Eu vou encantar mais coisas agora Choro pro meu encantamento Se você roubar Eu não consigo ficar, baby Na moral É sério Calma Beleza, arrumei Meu Deus, está muito a pé Parou de teleportar? Não sei Não O que você fez, Wolf? Não sei Calma, baby, BR Pronto Vamos ver se você desbuga agora Mano, esse arroba é do coisa, não é? É do command block, mano É isso que eu estou pensando Vai lá e quebra o command block lá, baby Não tem command block Mano, se for o poké no comando na central, velho Eu juro que eu vou amar Eu juro por tudo, velho Pior que não é Porque ele não tem senha nessa rocha Calma Nossa, mano, mano, mano Deu certo, deu certo, deu certo Chora Vou me dar uma flecha pra mim, baby Não, Wolf Quer me prestar um Dima aí? Você me dá uma flecha, dou Uma flecha, não Você tem look bom E eu não tenho flecha Posso pegar uma flecha no game mode, baby? Não Mano, você deixou Ah, nossa Você não consegue fazer Não, não dá pra fazer flecha Chora pra flecha, vai, Wolf Não, eu tô pronta, velho Você tá pronto? Não Não, eu não tô pronta Hum Mano, eu não tô aqui em regeneration agora Sem querer em mim, né, velho? Olha o choro Ah, mano, eu sou muito burra, velho Olha o choro Ah, eu tô bem triste Olha o choro 1, 2, 3, 4, 3, 5 indiozinhos Ah, não vou conseguir fazer uma cap Tô bem triste Ah, mano, por que eu preciso de lápis azul pra encantar, velho? Eu choro, né, eu também Eu também ia fazer isso Chorei pro encantamento Chorei também Vamos, vamos, tô pronto Tô pronto também Deixa eu fazer minhas maçãs aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 É no negro que a gente vai lutar aqui? É, nessa areninha Você não vai look poxa, tá galera? É isso aí Ah, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tô pronto. Vamos, Fon. Você fica desse aí. Fica desse lado que eu fio desse. Valendo, então? Vai lá. 3, 2, 1 e valendo. Chora pra me look post. Não vai, chora pra me look post. Ah, mano. Você tá de look post também, né? Chora. Dá barra aqui agora, né, parceiro? Não, não. Cadê a cega? Cadê a cega? Não, não, não. Cadê a cega? Dá aquela barra aqui. Cadê as regras? Pera. Você já deu? Boa. Uhum. Ai, caraca. Deixa eu jogar isso aqui. Mano, um item podia desaparecer. Ah, desapareceu. Nossa, eu sou uma ninja. Que boa. Tá, tô pronta. 3, 2, 1 e valendo. Olha que eu tô... Você não vai tacar no look post, no wolf. Mano. Chora, 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 wolf. Chora, wolf. Mano, mano, mano. Me dei. Ah, que medo. Você tá com um que puxo? Ah, chora bem o look post, não vai? Ah, tá com um que puxo. Dá barra aqui ou aqui. Ah, mano, perdi todos os meus corações em cantinho, velho. Ah, vou ficar com isso aqui no inventário. Mano, você tá ferrado, wolf. Não tem como, não tem como. 1, 2, 3, 2, 1 e valendo. Olha, vem contra o look post, mano. Ah, mano, eu fui muito burra. Eu taquei bagulho. A gente fez que nem no Sky Wars, no wolf. Chora, vai. Chora, 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 chora. Chora pra minha look post, no wolf. Ah, mano. Meu Deus. Eu sou muito apê. Ah, ela tem 30 mil look post. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. A barra, bebê. Virei a rainha das look post, mano. Meu Deus. Olha a barra, bebê. Olha a barra, bebê. Barra aqui, ó. Olha a barra, bebê. Boa. Agora eu já começo aqui, bebê daqui mesmo. Dane-se. Tomar regeneração também. Óbvio, o wolf. Eu tenho 30. Ah, o wolf fica com 30 mil poções. 3, 2, 1 e valendo. Você não vai atacar um look post, no wolf. Eu não tenho um look post. E esse baldinho de lava? Eu tô com Fire Protection, otário. O que você tem aí, wolf? Você tá de cap? Não. Sei que eu não tô me acertando. Sério isso? Uhum. Ah, olha esse machado, velho. Eu sou mítica. Eu sou mítica, velho. Não tem como. Chora pra mim, vai, wolf. Chora pra mim. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like favorito e se inscreva no canal, que é muito importante. Eu vou deixar o canal do Wolf na descrição. Então dá uma passadinha lá, que é um canal muito fera. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou! Te odeio. Te odeio. Obrigado.